GAMIAT GATEM INTELLIGENCE VOU MEJU VENDE RE PRESIDENT PAK E TODA SOMO GENIQUET INTELLIGENCE RACOTANDE TI BATAMIJA CONDRANDE PIGUEBUNDAI SEMTRIZ LEVO NA RIBÉ NA CHACHU AN EXTRABATA CHACHACHU CONGUE FANDAMI LECHACHU PASSE CONSIGUI RAZAMI NO NO QUE VOCHE POSTA PARANDAMI CHACHACHU MEJU A SE FACHAR IP vodka LE GAMIAT NA CCTV MAHA SE SHAHATO AQUELA SEMOR especially MAHA JOZ VAWA 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 WAAYA HAWA BAWA VAWA 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Que se deseja confiar o poder da vida A estrada do povo, ele não consegue afirmar Vem cá, a língua, a ligua leaf Está fameira nessa hora Vem cá, quando você desgavou Pô, ela acha estranho, está caldinha O que eles acham nessa hora Inteligência é uma peça Se você não dá uma cabeça Você irá subir com os cêni Ele não dá mais para a sua vida Para acontecer agora Música Música Música